Há uma infinidade de caminhos que dizem levar o ser humano a Deus. Chamado de igrejas, alguns desses caminhos são duvidosos. E desde os anos 60, uma igreja pentecostal é a mais indicada para os seus fiéis, a poderosa igreja pentecostal Deus e Amor. Os líderes religiosos aproveitam da simplicidade das pessoas para atraí-los aos seus templos. Além dos fiéis, vão também os curiosos, que são seduzidos por uma propaganda infalível, a promessa de cura de todos os males. Um dos religiosos mais popular, rico e poderoso do Brasil, sem dúvida, foi o missionário Davi Miranda. Um homem conservador e defensor da sã doutrina, que já rebanhou uma multidão de pessoas sedentas pelo anúncio da palavra de Deus. Uma das marcas registradas de Davi Miranda era o uso de uma bata branca. Davi Miranda que realizou várias concentrações no Brasil e no mundo, onde muitos milagres de curas e livramentos aconteceram. Nos jornais, a manchete era, um santo que faz milagres. Ele ficou muito conhecido também por expulsar os demônios das pessoas. A elogião do diabo nesta mulher. Como é teu nome, Satanás? É, chuca a ver. Saia dela e não volta, Marcelo, em nome de Jesus Cristo. Essa cena mostra Davi Miranda de dentro da cabine blindada expulsando os demônios das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, saia dela e não volta, Marcelo, em nome de Jesus Cristo. Mas, no passado, ritual como esse realizado dentro do templo da Igreja Deus e Amor, trouxe a Davi Miranda um sério problema. Ele foi responsável pelo acontecimento de uma profunda tragédia na vida de uma família. Segundo a reportagem do jornal O Globo, datado de 12 de abril de 1976, Davi Miranda, que na época fazia pregações na zona norte do Rio, autodeclarava ser autor de milagres e que era o enviado do Messias. Neste trecho, relata sobre uma mulher que, ao levar uma surra de Davi Miranda para expulsar os demônios, foi internada num hospital em estado de coma. Outro episódio, também atribuído ao missionário, é sobre um homem que sofreu envenenamento por ingerir uma mistura de ervas preparada por Davi Miranda. Uma mulher também precisou ser internada em um hospital ao beber esta mistura, que era considerada pelo religioso como remédio para as doenças. E as ligações com o homicídio culposo não param por aí. Dez anos depois, no ano de 1986, mais um trágico acontecimento veio levar a óbito o fiel de sua igreja. Isso mesmo, a infeliz notícia do fiel que foi buscar a cura, porém, encontrou foi a morte. Baldir de Oliveira Campos Baldir de Oliveira Campos sempre trabalhou como serraleiro na cidade de Santo André, em São Paulo. Apesar de já ter seus 34 anos de idade e ser casado, seus pais sempre se preocupavam com ele. Ele tinha uma vida feliz ao lado da sua esposa e seu filho. Mas tudo mudou quando ele começou a beber bebida alcoólica. E isso resultou em sérios prejuízos. Sua esposa se separou dele, levando com ela seu filho de um ano. E não demorou muito, ele foi mandado embora do trabalho. E para piorar a situação, ele passou a ter constantes ataques epiléticos. E essa era a razão de seus pais sempre se preocupar com ele. Baldir sofria de epilepsia Desanimado com a vida, ele passava boa parte do seu tempo no bar de sua vizinha, bebendo com seus amigos. Mas, no fundo, ele estava desesperado em conseguir uma forma de parar de beber e reconquistar sua família novamente. E foi no bar que frequentava que a dona Maria Bernardi dos Santos lhe passou uma informação que poderia ser a resposta para aquilo que ele tanto precisava. Ser curado da epilepsia e largar o vício do álcool. Mal sabia ele que aquele conselho era um perigo para sua vida. Mas, sem outra saída, acabou ouvindo. Ela, então, o assegurou a ir em uma reunião da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E que lá o missionário Davi Miranda e seus pastores iriam tirar o demônio que sempre atormentava seu corpo. No outro dia, sem mais perder tempo, Baldir levantou às 4 horas da manhã e se dirigiu até o templo, localizado em uma antiga instalação de uma fábrica, na Baixada do Glicério, bem no centro de São Paulo. Na reunião, que estava completamente lotado, os pastores oraram para Baldir e convenceu-o a fazer uma campanha de oração e jejum com eles de 7 dias. Somente assim ele ficaria curado. Assim, Baldir o fez por mais dois dias. Levantava às 4 horas da manhã e se dirigia até o templo, acreditando na sua cura. Ele estava feliz por essa oportunidade de libertação. E sua mãe, que ficou sabendo da escolha do filho, acreditava que através da oração de Davi Miranda, ele seria curado. No terceiro dia, lá estava Baldir, cheio de fé. Logo depois, chegou os seus pais, que se perdeu dele entre a multidão. Ele, cumprindo a ordem dos pastores, estava em jejum. Ele, completamente fraco, sofreu um ataque epilético. Os pastores rapidamente o carregou para uma sala de repouso. Mas, em vez de deixar o homem repousar ou chamar uma ambulância e levá-lo ao hospital, começaram uma sessão de exorcismo. E Baldir foi literalmente surrado violentamente pelos pastores, que acreditavam estar expulsando o capeta de seu corpo. Desacordado de tanta violência, os pastores o deixou estirado no chão e pediu que umas irmãs ficassem ali orando por ele, enquanto atenderia outras pessoas com o mesmo sinal dele. Ao saber que havia um homem demoniado no chão de uma sala da igreja, seus pais acreditavam ser o filho que o perdera desde manhã e começaram a procurá-lo. Horas depois, sua mãe conseguiu encontrá-lo e se chocou ao ver aquela cena. Seu filho estendido no chão e, em volta dele, umas irmãs orando. Desesperada, ela tentou explicar que o filho tinha sofrido um ataque epilético e precisava de ajuda, mas não foi ouvida por ninguém. Uma pessoa entendendo a dor da mãe, se apressou para sair para fora do templo para chamar o resgate. E somente depois de duas horas, Valdir foi socorrido e transportado para o Hospital Municipal do Vergueiro. Seu pai, que acompanhou seu filho até ser atendido pelos médicos, se desmanchou em lágrimas ao ouvir a triste notícia. Não dava para acreditar, mas Valdir morreu ali no leito do hospital com traumatismo craniano. Ao prestar depoimento aos médicos sobre como tudo aconteceu, a polícia foi acionada e foram até o templo da Igreja Deus Amor, localizada na Baixada do Glicério. Mas, chegando lá, não encontraram o responsável, Davi Miranda, que, ao saber de tudo, desapareceu. Um inquérito foi instaurado na polícia para apurar a morte do serraleiro no culto da sede da Igreja no Glicério. A família de Valdir, desde esse crime, seguiram buscando por justiça, lutando incansavelmente para que os culpados paguem. Mas, devido ao tanto tempo que passou, o inquérito também acabou arquivado. Ficando apenas a dor da perda do ente querido. Esta história que apresentamos é verídica, e foi divulgada pela revista Manchete, número 1800, dia 18 de outubro de 1986, na página 121. Isso que mostramos é a prova de que a justiça do nosso país é realmente deplorável. Eles enrolam bastante ao ponto do crime prescrever. Isso mesmo, simplesmente deixa de existir, e eles, criminosos, respondem em liberdade. Simples assim. É só no Brasil mesmo que isso acontece. Um crime com tanta impunidade que, infelizmente, não houve a condenação aos acusados. Uma vergonha para a justiça do nosso país. Uma vergonha ainda maior para a igreja brasileira, que nunca deu voz para essa família que clamou por justiça. Agora, imagina uma mãe que fica feliz por seu filho ir para a igreja, achando que lá é o local mais seguro do mundo, e, de repente, o mesmo cai nas mãos desses monstros. Isso é a prova de que está cada vez mais difícil em confiar em pessoas que se dizem de Deus. Se colocarmos no lugar desses pais de Valdir, sentimos a dor e, com um pingo de humanidade, entendemos a profundidade da tragédia que aconteceu na vida dessa família. Isso que mostramos é bom para abrirmos os olhos e ficarmos atentos aonde estamos entrando para congregar com nossa família, o lugar que deixamos nossos filhos. É claro que não podemos generalizar e a maldade está em todos os lugares. Mas a maldade que nos assusta não é a maldade dos maus, e sim as dos bons, principalmente daqueles que dizem de Deus, mas que no fundo são apenas lobos em peles de cordeiro. E se nós não estivermos atentos a isso, podemos ser uma presa fácil. Acabamos por ser enganados achando que tudo provém de Deus. É uma das coisas que nos deixa enojado é que muitos crentes religiosos e insanos comam a capacidade de questionar o motivo de tocarmos nesse assunto de mais de 20 anos atrás. É uma instituição religiosa poderosa? É sim, mas eles gostando ou não, mostramos aonde vai a maldade do ser humano. E seus seguidores, que infelizmente apoiam as personalidades da igreja, protegendo-os dessa situação de crime, só mostra que não aprenderam que o amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Que sejamos mais humanos e não covardes, medrosos e coniventes com o mal. Legenda Adriana Zanotto